Alô, amantes do futebol, aqui Mestre Buja, juntamente com o João Marcos. Estou passando para fazer aquele convite para você sempre nos acompanhar aí na TV SB Notícia, toda quinta-feira, da 1 às 2 da tarde, esse horário aí que é o horário do futebol amador ali na TV SB Notícia de Santa Bárbara do Oeste, né, João Marcos? Isso, não perca, continua aí, ligadinho, acompanha a gente que você vai ficar por dentro de todas as notícias do esporte atualizadas do momento do futebol. Beleza? Como diz o Mestre Buja, alô, amantes do futebol! Estamos chegando, hein?